Abuse do protetor solar, porque vai precisar muito calorão, tá intenso, te mostro aqui as máximas e as mínimas que a gente tem pra hoje. Olha só, o norte do estado já chegou, como nos últimos dias não tem jeito não, vai ter calor pra todo mundo hoje. Pra variar, né? E na verdade uma diferença térmica muito grande, né? Entre a mínima e a máxima, já começou a ficar um pouquinho grande essa diferença. Diferente, né? Já muito intensa essa diferença que faz tão mal pra nossa saúde, né? Eu nem conto, nem falo. Região sudoeste ali amanhecendo com 10, 11, 12, 13 graus, subindo a quase 30, isso é muito ruim mesmo. Então se proteja, se previna, beba muita água. Falando em regiões que começam o dia mais fresquinhos, vamos lá pra...